No vídeo de hoje nós vamos ver os shorts mais assustadores do YouTube Vamos lá, esse é o primeiro, mano Tá, tem uma aranha Eita, que esse trem não é uma aranha não Que que é isso, mano? Parece que dentro do banheiro é uma câmera de segurança gravando isso Tá, e pelo visto é só aquilo mesmo Não entendi muito bem, mas ok, né? Bora, gente, bosta vídeo mais assustador que tá muito tranquilo ainda Bora lá Tá, esse segundo aqui é um cara andando de boa, a câmera de segurança flagrana A sombra dele falou pra... Que isso? Oxe, vocês entenderam alguma coisa que aconteceu ali? Tá, calma, tem a sombra dele e ele tá andando Do nada uma outra sombra captura ele, olha isso, mano Que bizarro Tá, esse já foi um pouquinho mais assustador do que os outros Mas vamos lá, vamos pro próximo Tá, é um cara andando na estrada A gravação horrível, né? Parece que ninguém consegue gravar um vídeo em HD quando é assustador assim Tem alguém andando, parece a capa de super-herói, não parece? Que que é isso, mano? Olha que bizarro É alguém se mexendo junto com o carro Olha só, o carro anda, a pessoa anda Tá com uma capa por trás O carro para, a pessoa para Tá virando Oxe! Que que era aquilo, mano? Que bizarro! Sabe o que que parece, mano? Um homem rato, tá ligado? Olha isso, presta atenção O cara tá chegando perto e o bicho tá andando ali, mano Realmente parece um bicho grande, tá ligado? Meio estranho, ó Quando vira, olha isso Fala se isso aqui não parece um rato, mano Gigante Olha que bizarro É, a pessoa obviamente fez o que deveria ter feito, né? Dado o ré e ido embora, tá ligado? Tá, vamos pro próximo aqui logo Tá, esse aí é o menino que tá ali de boa, sentado E aí a bola anda sozinha, né? Isso aqui tá parecendo cena de filme, hein? Tá parecendo cena de filme Aí beleza Que isso? Ó, o fone dele voou, mano Você viu? Olha isso Ah não, tem corda ali Tem uma cordinha ali, mano Não é possível Alguém deve ter puxado esse fone Não, fala sério Vocês acreditam nisso? Olha isso, a bola andou Beleza Tudo bem, a bola pode ter andado por causa do vento Mas aí do nada o fone dele vai pra longe E ele percebe, tipo assim Três segundos depois, tá ligado? Ele não tá nem prestando atenção Do nada o fone dele voou E ele fica assim, ó Ó, o fone voou Aí ele Ok, não foi uma atuação muito boa Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Vamos ver de novo, ó A bola rolou Beleza Pode ter sido qualquer outra coisa Que pode ter feito essa bola rolar Mas do nada O fone voa E ele fica um tempo parado Tipo assim, olha só Presta atenção Voou Depois que ele percebeu, mano E olhou pro fone, tá ligado? O que eu faria numa situação dessa? Quando o fone voa Você olha pra trás Você fala assim Pô, quem que puxou meu fone, tá ligado? Tem alguém atrás de mim me zoando Mas ele não Ele simplesmente, tipo assim Imaginou que poderia ser alguma coisa mais sobrenatural Tá ligado? Não, não, não Não acredito nesse vídeo, mano Não acredito E assim, não faz sentido nenhum Tá? Esse aqui não faz sentido nenhum Bora pro próximo aqui Que esse aqui foi uma atuação bem ruim, tá? Tá, vamos lá Esse aqui O cara tá de boa A menina tá brincando ali A filha dele tá brincando, né? Pela casa Tá com os brinquedos Tá, já corta Agora a mãe tá na cozinha fazendo alguma coisa E a criança na sala Aí voa um negócio Um papel pro lado E para É isso? Tá, tá mexendo do nada O livro é puxado pra debaixo do sofá E a menina corre pra direção da mãe, tá ligado? Pelo que eu entendi é isso Bem ruim esse vídeo Vamos pro próximo aqui Que esse aqui não teve nada Tá Esse aí A menina tá na janela, né? No espelho E... Que isso? Eu vi Eu vi isso Não, isso foi bizarro Olha só Ela encosta no espelho E aí do nada Olha, essa piscadinha já foi diferente Ó pra você ver Ó, vou passar devagarinho pra vocês verem, ó Aqui você já percebe que O reflexo piscou no espelho Mas a pessoa não piscou na vida real Já tem alguma coisa estranha aqui acontecendo Olha só O reflexo pisca e a pessoa não pisca E a pessoa não percebeu Aí do nada O reflexo olha pra pessoa E elas assustam juntas, mano Sério Não, pera aí Se isso aqui for uma montagem Foi muito bem feita Sério mesmo Ó pra você ver Ela vai Encosta no espelho Ó pra você ver Não parece montagem, mano Ai Esse é bizarro Esse é bizarro Tá, vamos pro próximo Vamos pro próximo que isso aqui tá bizarro Tá, esse aqui Tá o pai ali brincando Confir... Oxi O andador anda sozinho Ah, não é pai Parece um irmão brincando com o neném E o andador anda sozinho, mano Olha que bizarro Tava ali de boa E do nada Bum O andador anda sozinho, tá ligado? Tem duas opções Ou realmente esse andador andou sozinho Ou sei lá O pai tava querendo fazer uma trollagem com o filho Tá ligado? E amarrou a cordinha e puxou o andador Sei lá Pode ter sido isso, tá? Eu prefiro acreditar, inclusive, que é isso Porque me deu um arrepio aqui Mas bora pro próximo Tá Tá o cara ali de boa Ele parece estar na casa dele Na cozinha, na lavanderia, sei lá Que isso? Olha isso Ai, que bizarro Tá vindo na direção dele Fecha a janela, meu filho Credo Tá subindo Tá subindo Ai, tá descalando a parede, velho Que isso? Mano, o cara não faz nada Tá entrando Tá entrando Tá entrando Tá entrando É alguém É alguém mascarado Mano do céu Sério, esses são os vídeos que mais me dão agonia, mano Vamos assistir de novo, ó Tá, ele tá ali de boa na lavanderia Aí na hora que ele olha pra janela Olha lá Em cima do muro, ó O cara com essa roupa aí Em cima do muro, tá ligado Aí beleza Do nada corta o vídeo O cara tá chegando mais perto E o cara vê e não fecha a janela, mano Olha isso Aí beleza Aí ele tá lá Olha pela janela O cara tá subindo, mano E olha pra ele com aquela máscara, velho Que agonia Olha Aí ele sai correndo Porque ele olha pra trás Tá entrando igual uma aranha Pela porta, mano Pela janela Ah não, não Pediu também, né Pediu Não fechou a janela porque não quis Pelo amor de Deus, velho Ah não, esses vídeos assim me dão agonia Sério mesmo Bora pro próximo logo Tá, temos esse aqui agora Onde simplesmente Tudo começa a mexer Que isso, velho Pera, não parece A mesma pessoa que tava naquele outro vídeo Onde o andador andou sozinho Mano, eu acho que aqui O pai desse menino aqui é trollador, velho Olha só Ele deve ter amarrado cordinha Num monte de negócio Começou a puxar toda uma vez, olha lá Olha lá, olha lá Só pra assustar o filho dele, velho Ah nem, eu vou te contar Esse aqui não tá me assustando não, mano Esse aqui eu vou te falar que não tá me assustando não Pra mim isso aqui é tudo Tudo, tudo, tudo errado, tá ligado? Tudo, tudo feito na mão ali, na cordinha Vamos pro próximo logo Tá, esse aqui tava dormindo A moça do nada Tá, a coberta já começou a mexer Ela já achou estranho Olhou, não viu nada É isso? Ah, o vídeo é isso, mano A coberta que mexe sozinha Tá, mas isso aí pode ser um monte de coisa Pode ser, sei lá O vento Sei lá Pode ser um animal que tava andando a limbar Um rato, tá ligado? Pode ser um rato Pelo menos é isso que eu quero acreditar que seja Enfim, mano Bizarro esses vídeos, tá? Mas eu tô ficando meio arrepiado Então assim Se vocês quiserem a parte 2 Deixa muito like Se inscreve no canal Lembrando que eu não faço ideia De onde que tá vindo esses vídeos aqui, tá? Tô só mostrando ele aqui pra vocês Mas enfim, mano Se vocês quiserem a parte 2 Deixa muito like Se inscreve no canal Se você não for inscrito O canal da Natália também tá aí na descrição E é isso Eu vou procurar uns outros vídeos pra gente assistir aqui E até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau